A Cura Eu vou dizer pela última vez, senhorita Minnie, você não está doente, está tudo na sua cabeça. Você é o charlatão, doutor Flacky. Sou uma mulher pobre e doente que preciso... Vou churrar! Fica a pau, venha já aqui. De acordo com o seu contrato, tem tarefas a cumprir e cuidar de mim quando eu estiver doente. Ou será despejado daqui. É ruim, hein? Você não está doente. Eu ouvi o doutor dizendo que é tudo coisa da sua cabeça. Eu estou doente, estou dizendo... Minha pele está toda dessecada, estou abatida e isso é só o começo. Oi! A primeira coisa que preciso que faça por mim é que vá à farmácia. Dê isso ao farmacêutico. É a lista dos meus sintomas. Talvez ele consiga recomendar algo. Eu fiquei parado, anda logo! Drogadia. Rápido, moço! Um negócio para curar esses sintomas desse livro! Ai! Não, não, não! Socorro! Socorro! Ai! Bota aqui! A menina vai ficar uma fera! Ai! Vou te pegar! Ai! Ai! Agora volte àquela farmácia e... Não, por favor! Não me faça voltar lá de novo! Ei! Senhorita Minnie, sabe? Eu conheço muitos remédios caseiros. Que tipo de remédios caseiros? É só falar! Sabe? A minha família curava tudo! Dores na coluna, do meu pescoço... Da gente, eu quero entrar lá dentro do pico da sua cozinha, sabia? Essa é uma beleza! Posso curar mau águia, xíose e até mesmo eventual... Fumbo, pé de atleta! Que aparece no meu pezinho! Faz só! Você deve estar certo! Ninguém ainda conseguiu me ajudar! E se você não puder, ninguém pode! Então vamos nessa! Nada vai poder curar ela! Eu só tenho que dar uma enganadinha... Pra eu poder ir até a praia! Eu vou compartilhar com você um segredo pra dor na coluna! Perfeito! Oh, isso dói! Mas é bom, pica-pau! Como é bom! Hum! Parece que meus tratamentos caseiros não funcionam! É melhor eu me despejar, não é, senhorita? Hein? Ah, pica-pau! Minhas costas estão curadas! É um milagre! Ah! O que tem pra minha pele ressecada? Nada melhor para essa sua pele ressecada do que um belo banho de imersão em ervas! Agora a gente acrescenta coalhada! Ah, batata docinha da atalha! Ah, isso aí! Agora um pedido de palhá, faveia, franquinha, franquinha, frutas frescas... ...tutos do mar! Um droxo com fainha! Vai uma salsinha, sálvia, alecrim! E agora, pra finalizar, um pouquinho de pimenta malaguetta! Ah, quente, quente, quente! Quente! Ah, cozinhar em fogo brando e pra finalizar... ...a fraga! Oba! Fica-pau! Eu chamo isso de limpeza de pele, e obrigada pelo almoço! O que é que eu tenho que fazer pra ser despejado daqui, hein? E agora a cura para o seu abatimento! O eletromagneto atrai os fluidos positivos e repém os íons negativos! O que é que eu tenho que fazer pra ser despejado? Será que eu exagerei no fluxo de energia? Fica mal! Meus íons não se sentem tão bem assim há anos! Estou curada! E foi você que me curou de tudo! Fui eu entre isso! Quer dizer que eu posso ir, é? É um milagre, pessoal, eu estou dizendo! Nunca me senti tão bem na vida! Bom, parece que o doutor está receitando só areia e surf pra esse pica-paulo! Pica-pau! A senhorita Minnie disse que você sabe currar os caos dos meus guanetes! Aí, meu bom! Dá pra preparar alguma coisa pra minha depressão pós-nazal? E aí, meu bom! A minha filha aqui é de papás, não precisa de alguma ajuda! Eu tenho um pedaço! Eu tenho um pedaço! Com uma coceira aqui eu vou pensar em feriço e depois surfar! E aí, minha mãe da menina! Eu não estou aqui! Está sim, não pode enganar a mãe natureza Senhor Pica-Pau, o nosso relatório mostra que está a mais de 500 picadas atrás do Pica-Pau mais preguiçoso Será rebaixado a pombo Mas eu sou um Pica-Pau Não é mais, agora é o pombo Não, eu sou um Pica-Pau, não pode fazer isso comigo Por favor, mãe natureza, precisa me promover de volta para Pica-Pau Trabalhe bem como pombo e a sua situação poderá ser revista muito em breve Companhia com... Vamos logo ao que interessa, cadê os drinks e os sanduíches, cadê? A mãe natureza me avisou que você viria, então sente-se Nós pombos temos tido problemas quanto à nossa cobertura, como podem ver O nível sobre estátuas caiu em 23% Nossa cobertura em carros vem mantendo o crescimento constante Mas há uma maneira de melhorar Então quero todos os apostos Ah, entendi No primeiro dia já está enrolando Não é, espertinho? Agora pode se mexer Ou verá que nunca será promovido de volta a Pica-Pau Agora vá pintar aquelas estátuas Ahá, sabia que era um preguiçoso de marca maior? Como pretende pintar a sua área agora? Tudo feito, senhor Isto é impossível Pintura concluída, senhor Ah, mas como? Só se você for um pombo recordista Está aprontando alguma E quando eu descobrir o que é, será rebaixado a um relis pardal Certo, pombos A partir de hoje, a nossa empresa está reativando uma velha atividade dos pombos Formaremos um pelotão de pombos-correios Mas desta vez, nada de mensagens amarradas junto à pata Estamos na era das entregas rápidas Bom, eu acho melhor me apressar Eu não posso falhar agora Tenho tarefa cumprida e não há tempo para lazer Para Nova York? Para Detroit? Para Cleveland? Para Seattle? Para Bora Bora? Ah, Bora Bora? Ah, bom, terminei minhas entregas Agora posso curtir uns dias de folga na praia Excelente Vamos concluir o serviço em pouquíssimo tempo Onde estará aquele pica-pau preguiçoso? Ah, encontrei você Ah, flagrei você, meu chapa O que é isto? Bom, senhor, eu esqueci de entregar um dos embrulhos Então está de volta ao remitente Ah, você não quer nada É só retornar à cidade Siga-me e lhe mostrarei como um pombo de verdade faz entregas Como está pesado isso aqui Por que demorou tanto, hein? Você? Isto? Está aprontando algo, pica-pau E grave as minhas palavras Vou lhe ferrar Nem que seja a última coisa que eu faça Parece que estas aves estão competindo conosco São andorinhas Estão invadindo o nosso território de migalhas de pão Vamos mostrar a estas andorinhas o que é ser um pombo É por aqui! Aproximem-se! Aproximem-se! Passagens de ida grátis para San Juan Capistrano Aproximem-se! Passagens grátis para Andorinhas de Boa Fé Devagar! Devagar! Não empurguem! Temos assentos para todos! Qual é o seu truque, pica-pau? Ah, só uma ideiazinha safada, sacou? Safada! Ora, ora, pica-pau! Foram excelentes as tarefas que fez Eu não vejo razão para não promovê-lo de volta a pica-pau Puxa, que bom! Eu adoro meu bico! Ah, eu posso esperar para bicar de novo! Sabia que acabaria bem Mãe Natureza! Mãe Natureza! Dá uma olhada nisso aqui Eu tenho fotos dele nos enganando o tempo todo Ah, bem, mas eu já o promovi Mas precisa fazer alguma coisa Ah, já sei! Transforme-o em anfíbio, inseto Que tal uma ameba? Não, eu tenho uma ideia bem melhor Ah, isso é que é vida! Como é bom ser pica-pau de novo! Mãe Natureza! Ora, mas que bela surpresa! Eu estava prestes a voltar ao trabalho Eu tenho muitas árvores para perfurar Só um minuto! Olha, pica-pau, você se saiu tão bem no pelotão de treinamento de pombos Que eu decidi promovê-lo de novo Oba! Outra promoção? A quê? Falcão? A quê? Vai trazer de volta o pterodáctilo? Parabéns! Você ficará encarregado do treinamento de todos os pica-paus E este é o seu primeiro aluno E aí, pica-pau? Passarei seis meses aqui em treinamento E quero gravar cada segundo numa fita Mãe Natureza! Ai, espere! Espere! Não me deixe aqui! Ai, me ajude! Hum, sabor genuíno de mogno antigo Meu prato predileto Agora te peguei, seu cupim cabeça vermelha Não vai mais cometer atrocidades em minha bela bombilha Adeus, pica-pau Mas quem tocaria a campainha no momento crucial desse? Você é Terence Patrick Mulligan Hollihan? Sim, sou Tenho um presente pra você Um cheque de um bilhão de dólares Um bilhão de dólares? Poxa, eu estou rico! Realmente está mesmo Contudo, há uma estipulação que deve ser observada seguidamente Se for empilhado, machucando, abusando, agindo de forma perniciosa Maligna, nociva ou injuriosa em relação a um pássaro Esse bilhão de dólares será requisitado Legal! Ele não pode me tocar! Eu estou na minha! Felicitações, ô Hollihan! Meu amigão, meu colegão, meu chafão Colega não! Eu mato você, pica-pau Ai, 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 ai Isso é uma brincadeirinha? Se eu não magoaria meu coleguinha por um bilhão de dólares Eu sou realmente nobre em minha devoção e bondade para com os colegas de pena Bom dia, flor E um ótimo dia pro senhor também Ah, sou rico! Vou comprar uma mansão pra mim, pica-pau Essa velha chupana é toda sua Mercanto do Hollihan Sou eu! Sou eu! Afinal, ele sempre me pega É o meu benfeitor É bom vê-lo novamente, meu senhor Não tente me passar o mel, viu? Divertindo, senhor Hollihan Estou tão admirado em vê-lo que poderia me bater com a pena Vamos ser bons amigos, pica-pau Façamos um pacto de não agressão mútua Assine na linha ponteada Dinamite É, isso aqui não escreve Como não escreve? Vai escrever à força Apenas comprima o botão assim Um equívoco Um presente meu pra você, pica-pau Um lugarzinho só pra você Estamos brincando de pegador Acertei Ora, ora, o que esses playboys ricos não fazem por uma emoção? Divertindo, pica-pau E para minha maior emoção Vou acabar com você para sempre E o cheque de um bilhão será todo meu Pouco, acertei Um bilhão de dólares todo meu Um bilhão de dólares? Puxa vida, estou rico Não, não, não está, é meu Largue disso Como quiser Cheque sem fundo Claro que é sem fundo Charles espalhou por toda a cidade Amigos, há uma senhora de nome Olinda Pibrocock na plateia Tem um cheque de um bilhão de dólares Vamos, Charles Grudado em você Distribuição universal Versão brasileira É aniversário dele Agora vai embora Que coisa grudinha tem açaí, Leôncio? Não mexa nisso Essa ser minha cola sueca super, hiper, mega pegajosa Olha o fiorde ali, ó Onde? Não vejo nenhum Espera um minuto Aqui é que está tramando o pica-pau Pois a boa não pode ser Posso sentir nos meus ossos Agora saia daqui Antes que eu fique brabo Aquele sueco maluco ainda está com a minha nós Navegando pelo oceano Navegando pela baía Chegando para o aniversário de Willy hoje Alguém vai ter Vou pegar minha nós e vou sair daqui O que está havendo aqui? Eu não tenho tempo para as ruas marroquices e pica-pau Eu tenho que enviar isso hoje para a Suécia Ah, calma, Leôncio Eu cuido disso Novinho em folha, viu? No, não, não, salte aqui Ei, cuidado aí, ó N popping Sai daqui, sai daqui Ei, que negócio é isso? Ai, peraí, rapaz, que isso? Agora você conseguiu, pica-pau. Agora estamos grudados para a cena. Eu não vou ficar grudado em você de jeito nenhum. Devolva minhas presas. Calminha aí, rapaz. Eu vou conseguir ajuda, entendeu? Oh, eu não tenho tempo para essas brincadeiras. Eu tenho que enviar aquele presente. Alô, loja de ferramentas? Você tem aí alguma coisa para dissolver uma cola super pegajosa suéca em um mega extra forte? É por essa porrada do meu vizinho. O quê? Você tem, rapaz? Eu estou indo para aí agora. Leôncio, meu velho? Vamos à loja de ferramentas na zona norte da cidade. Não, nós vamos até o correio na zona leste. Norte! Leste! Norte! Leste! A loja de ferramentas fica a três quarteirões para lá. Nós vamos ao correio. Três quarteirões para cá. Loja de ferramentas. Correio! Loja de ferramentas. Tchau, Tchau! 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 O contrário do tríc Negro Vamos lá! na loja de ferramentas, isso não teria acontecido! Ai! Tô livre! Ua! Tô livre! Ih, agora minha pior parte! Se importa! Cala! 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 Está falando com uma batata quente na boca. Ah! Certo! Pra mim já chega dessa palhaçada. Espera! É uma encomenda pra Suécia! Vou remeter isso de novo. Pro senhor. Gostaria de ter um dia normal de trabalho. Não faz isso não, né? Ai, não! Ai, não! Ai, não! Não! Só! Opa! Um presentão de aniversário pra mim! Tio! O senhor veio pro meu aniversário! Opa! Vem cá comigo! Vamos brincar! Você vai me pagar, pica-pau! Eles ficaram de cima de mim, cara! Pica-pau em Fantasma. Versão Brasileira Herbert Richards. Navegue pelos mares! Conheça o mundo! Comida de graça! Beleza! Essa tá pra mim! Mas cadê a comida? Me esperem! Levaram o marinheiro errado! Uh! Festa fantasia no mar! Tcha-tcha-tcha! Eu acho que eu vou acabar entrando! Informa! Filha do rango! Ok! Presente! Corky! Presente! Thompson! 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 Responda quando o Capsule Redwood chamar seu nome Thompson! Alto lá! Eu não sou o Thompson! Como assim não é o Thompson? Nós o buscamos no cais assim como pediu! Mas que coisa mais rijoada! Eu vim por causa da comida grátis! Se não é o Thompson, quem é você, afinal? Eu sou o pica-pau! Eu sou sincero! É um belo nóis! É um nome para marinheiro! Ah! Mas cadê a perna de pau? Perna de pau? É! Perna de pau! Todo pirata de verdade tem perna de pau! Não é, pessoal? É! Ele não é pirata, capitão! Não, senhor! Ele é uma daquelas criaturas da terra! Ei! Eu não sou um marinheiro de rio! Capitão! Ele pegou sua espada! Pegue minha espada! Vamos pegar! Eu sou um infame pirata pica-pau! Ou ao gás dos sete mares! Ah! Acho que isso dá! Muito! Marujos! Temos um passageiro clandestino! E sabem muito bem o que isso significa! É! Eu também! Eu não sei! Eu também! O que acontece quando fazem alguma coisa errada? Nós somos punidos? Exato! Então nós vamos... Puni-lo! É! Podemos! A tradição inspira nosso fazer isso... Af Presto... Ah, pessoal! Vamos cobri-lo com alcatrão e penas! É! Ainda eu já! É ruim! É... E também não temos alcatrão! Levem-no para a prancha! Ah! Prendam-no a prancha... Oh, pessoal, eu sou muito pequeno pra ser preso à prancha. Eu vou dar uma saídinha. Ainda não, marinheiro de água doce. Ou seja, a prancha vai caminhar na prancha. Prancha, 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 prancha! Prancha, prancha! Mas que passeio esse, hein? E sem comida! Ei, espere aí, eu posso ser útil a vocês. Como? Bem, eu sou um pica-pau. Um pica-pau? O que é um pica-pau, hein? Faça a menor ideia. Não, não precisamos de nenhum pica-pau, cara de pau. Viu? Nossa, mais um artista. Você pode fazer uma caveira na minha perna de pau? Ah, nada como um copo de cerveja. Ah, quer dizer, refrigerante, Marujos. O que vamos fazer agora, capitão? Já atacamos outros navios? Já. Já saqueamos? Já, sim. Já cantamos aquela canção? Eu acredito que sim, senhor. Ah, então não há nada a fazer. Fizemos tudo o que um pirata faz. Acabou a aventura. O que é um motim? O que é isso? Um motim parece uma festa enorme. Vocês assumem o navio. Mamãe! É, que tal uma festa motim, hein? Olha só, motim. Motim é legal, motim é bacana. Mamãe! Matim, 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 matim! Vocês são os malvados. Vão pagar por isso. Muito bem, homens. Sou o capitão agora. E digo que rumaremos para a costa. Tchau, tchauzinho. Até mais. Eu fico por aqui. Boa viagem. Tchau, 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 tchau. Hein? Puxa! Comida grátis, serviço de buffet. Está para mim. Não, meu tio. Não! É tudo mentira. Há piratas e um navio. Tem tortura. E há prancha. Alcatrão e penas. E finalmente, é um fantasma. Há! Há! Muito engraçado, piratas-fantasmas. Fica, pau louco. Não, esperem. Ah, não. De novo, não. Todos os anos, milhares de pássaros vão para o sul buscando o inverno. Vão rápido e diretos como uma flecha para o seu destino. A andorinha, o corvo, o paparroz, o pássaro azul, a cotovia do prado, o tar do menor cantador, o pássaro noturno, o pica-pau, o melro, o pardal. O mim, os poliglotos, o tomzeiro, o flamingo e pomba-rola. É, e aqui vemos patos selvagens fazendo sua caça anual, caça selvagem. Outros pássaros geralmente se unem a esse bando. E, bem distante, caçadores procuram atirar nos pássaros que passam. Te peguei! Repulsivo, não? Ah, essa! Peguei um ganso! Hum, gancinho fofinho. Ei, o que é isso? Em caso de acidente, notificar o Alter Lanz Hollywood, Califórnia. Ei, você não é ganso? Eu sou ganso também! Ah, você é um pica-pau. Pois eu vou lhe dizer, eu vou fazer um cozido. E os ingredientes são você. E eu? Ora, mas alguma coisa está cozinhando. E são pernas de jacaré. Ah! É hora de eu achar uma maneira de botar esse pássaro na minha frigideira. A gente precisa ir devagar com os jacarés aqui. Sim, jacaré. Ei, eu sou o jacaré. É. Ei, então nós vamos tocar, acompanhe o chefe. Certo, faça isso. Agora só que o cara que está atrás. Muito bem, vamos brincar agora de sela. Agora acompanhe-me. Fonte da juventude. Fonte da juventude conseguiria o fixo suspenso. Eu sou demais. Eu sou demais. Funciona! E agora, quem come quem, Nanico? Eu vou lhe ensinar a morrer. Eu não faria isso em seu lugar. Ei, mas e você? E quem é ele? É o meu sobrinhozinho, Wilbur, o próprio. Ei, mas e a fonte da juventude? É uma piada. Ela não funciona há anos. E agora eu como você. Oh, opa, desculpe. Oh, tem gente que ama um peixe com escama. E um peixinho frito é o último grito. Mas fique sabendo que um pássaro tremendo na água fervida é ótima pedida. Hmm, hmm. Woodbuckers do and corn bone too. Fique bonzinho aí. Ah, qual que é melhor forte? I'm gonna have a dinner and the menu's gonna be French cooked gator and sassafraski. As últimas desse carnaval. Acabamos de lançar um novo foguete. E parece que ele tem a forma de um jacaré. Jacaré, vá pra casa. É hora de outro derreio. E agora uma palavrinha do nosso amigo Smetley, dos deliciosos peixes congelados. Olá, está com fome, telespectador? Vou lhes mostrar como é que eu congelo rápido os meus saborosos pratos. Eu só uso os mais modernos métodos de congelamento disponível para o homem ou o cão. Esse aqui é um nitrogênio líquido. Acima de tudo, não tentem isso em casa. Comprem o peixe congelado do Smetley. Enquanto isso, vou procurar uma nova técnica de congelamento. E não me deixe quebrado. Imensos débitos, sete mil e trezentos. Fluxo de caixa zero. Você deve dinheiro em 17 estados e... O Ártico é o local perfeito para encontrar as mais novas técnicas de congelamento que terão o sucesso que as minhas últimas ideias não tiveram. o Salão da Árbica é o que? Não, definitivamente não me lembro daquela biruta. Ter uma franquia de comida congelada pode ser um negócio muito frio As pessoas fazem qualquer coisa para roubar seus segredos de congelamento O gelo aqui no Ártico é o gelo mais gelado do mundo E o contato frio é a mais nova técnica de congelamento Esses blocos de gelo vão congelar meu jantar mais rápido que um inseto numa nevasca Espera só um minutinho aí baixinho Entregue especial! Mande essa peste para o lugar mais longe do mundo Se eu puser o meu jantar bem aqui A sensação térmica do vento gelado daquele ventilador atuará sobre ele Depois, quando o termômetro chegar aqui, minhas comidas estarão bem congeladinhas O vento gelado que sopra do ventilador fará com que o mercúrio daquele termômetro caia mais rápido que a bolsa de valores Parece que vou precisar de mais vento gelado do que imaginei Agora sim! Cirola gerada e voou! Fique quietinho aí, pinguim de geladeira! Você não tem o direito de comer essa comida antes dela estar congelada Não tem direito nenhum! E ponto de exclamação! Será que eu fui claro como um cubo de gelo? Ei, baixinho Você é mesmo fanático pela comida congelada do Smedley? 485 mil dólares da comida congelada do Smedley Do Empore do Iglu 96 centavos Você tem que entender Só estou tentando descobrir o melhor método de congelar rápido toda essa comida apetitosa Aham, aham Mas é claro! Quem entende mais dos segredos do congelamento rápido do que um pinguim? Um pra você E um pra mim Um pra você E um pra mim Um pra você E um pra mim É, como meu tio Fritz sempre dizia Você pode levar um pinguim para a água Mas somente um cachorro esperto pode fazê-lo pescar pra você Pica-pau em um dia no cabeleireiro Loja de perucas do Leroy Clientes satisfeitos Oh coisa, que negócio chato O salão da Winnie está arruinando a minha loja de perucas Preciso roubar alguns clientes dela Ah, aqui está o dinheiro, sabe o que tem que fazer Precisa-se de cabeleireiro? Hum, conheço a pessoa certa Oi, querida Eu sou o Leroy A pessoa certa para o trabalho Ai, eu preciso mesmo de ajuda Estamos lotados Que tal eu e Pete sermos as primeiras? Tem alguma maneira de eu passar em primeiro? Não, eu! Por favor, Winnie Está contratado Só me avise se precisar de alguma coisa E eu acerto com você depois, tá? Só o que precisa de algumas de suas clientes Vou adicionar um shampoo especial Pra quem precisa de peruca Sigam-me, senhoras Primeiro, lavemos os cabelos Meu cabelo deve ser lavado com muito cuidado Lave o cabelo de Pete como o meu Eu quero um shampoo e depilar as pernas Eu quero um café Eu quero um café Eu quero um café Eu quero um café Ai, meu Deus Ai, eu vou me dar bem Com o cabelo de rico É como eu vou ficar Puxa vida, não acredito Quanta peruca eu vou vender Está tudo bem, querida? Está tudo bem, sim, tá? Fica tranquila, relaxada Posso olhar no espelho? Eu posso olhar também É visto É visto Ah, gente O que houve? É, Marinho, chocareca! Ora, isso é terrível Obviamente não tem experiência alguma neste ramo Venham comigo, senhoras Sei exatamente como ajudá-las O meu irmão sabe Vai deixá-las com cabelos novinhos em folha Mas o que houve? Eu perdi agora meus melhores clientes Meninas, ficaram maravilhosas Espere um instante Já sei Combina com seus lábios vermelhos Oh, é mesmo? Eu tenho uma perfeita pra você Madame, esta é a sua cara Este plano está dando certo Carecas reluzentes igual a monte de dinheiro Agora eu vou roubar mais clientes da Willy Salão da Winnie Eu não entendo como isto aconteceu Eu não fiz nada diferente hoje Uhul! Oh, Winnie! Deve ter saído Melhor pra mim Ah, então foi ele Ele não é cabeleireiro É vendedor de perucas Se quer vencer no salão feminino, queridinho Precisa saber cortar cabelo Este canalha vai se entender comigo Senhoras, esperem Eu posso explicar tudo Não foi culpa minha Foi aquele canalha O Leroy Venha, eu provo É o culpado Com a mão na botija Fez o que fez pra ganhar dinheiro sujo Pega ele! Ele! Madame, por favor Eu preciso respirar Eu vou desmaiar Não acreditam nesta acusação Pra cima de um ar Prove! Vamos, bonitão Faça espuma! Agora as senhoras ficarão bem? Está brincando, querida Ficamos lindonas É Agora, Pete e eu combinamos Olha, as minhas pernas ficaram macias e sedosas Graças ao seu xampu E desculpa! E desculpa! E desculpa! Crash MacDash Esse notório homem mau Artista em fugas Jurou que escapará da prisão hoje Às duas horas Apenas um homem poderá impedi-lo Esse famoso detetive internacional Inspetor Willow Sou eu, pessoal Faltam cinco pras duas Preciso me apressar Prisão Sing-Song Oito, sete, seis Três, dois, um Tá três segundos adiantado Foi barbada Não fiquem nervosos Eu tenho a situação na mão Não vai demorar agora A fuga acabou-se, Sr. Crash MacDash Vamos voltar pra cadeia Oh, não Não vamos Oh Isso, acalma ele Não, 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 não Atire Eu antecipei essa jogada, pessoal Agora ficará trancafiado até parar de tentar fugir Que é o menino birudinho Ora, ora, mas que peixe de energia que ele é Cuidadinho aí Nem eu fora daqui A banderia Dessa vez eu me estrepei Dessa vez eu me estrepei Veja o som, consegui, escapei Ora, mas o que está acontecendo Vamos, espertinho Agora vou me livrar de você para sempre Vamos ver só, Sr. MacDash Puxa, uma caixa de bombom Bombons explosivos Bombons explosivos Ui, eu odeio aquele nanico Oroquedos Feliz aterrissagem Adeus, prisão, liberdade e aqui vou eu Jerônimo 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 É Oh, uma aterrissagem de amargar essa É isso aí, vou derrubar essa porta Pobre sujeito frustrado Que papo é esse? Seu perdão acabou de chegar Você é um homem livre Perdão ou não? Abra essas portas, eu faço isso comigo Quando estão dentro querem sair, quando estão fora querem entrar A lameda de espanto A arte é um meio excelente para desenvolvimento da cultura A harmonia das linhas e formas graduadas são muito importantes para a existência da atualidade Ei, doutor, de flecha, isso é embaraçoso Mange só Isso É a própria boneca Ei, bonequinha Sua combinação está à mostra Ulalá, dadá Vamos, campeão, não perca sua dignidade Quero brincar Cidadã, cidadinha Vamos lá, queridinha Deixa cair Eles me pagam Ora, seu desordeiro Puxa, doutor, cachorros devem pegar gatos Campeão, cultura deve ser conquistada Deve banir seus instintos pagãos O que é isso? Oh, Elite Quero Clube apresenta seu anual show de cães para campeões Meu amigo campeão, você vai ter o próprio campeão Que que é dia que eu vou voltar pro ringue? Não, não, campeão Você será um campeão de camarote Antes de um período de treinamento rigoroso Daí então, quando você estiver na liderança Nós jantaremos Puxa vida, boia grátis Puxa vida, boia grátis Que tal estou, doutor? Campeão, você é o epítomo do esplendor sartorial, sabia? Mãe só a Priscila Embrulhadinha pra presente Oh, Desordeira Exposição de cães Oh, Desordeira Exposição de cães Pois bem campeão Hã? Amor Oi Oi chapa Oh, audácia Cheia Que podre Oh, você é um foda francês Maui Parle-vou francais Oh sim sim Por acaso eu falho Parle-vou Au 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 술 Preparem os cães para julgamento Preparem os cães para julgamento Fique na fila, campeão. Peron me fica ali. Champion bon joie. Quarto. Eu? Esse vai ser o seu nome de batalha. O julgamento vai ser conduzido nas seguintes bases. 1. Perfeição física. Perfeição física? Que tal isso? Oh, não. Estamos triplo. E que tal isso aqui? Que coisa. Ora, mas o negócio é pra valer. E agora, personalidade. Ei, João, por que que a galinha cruzou a estrada? Eu não sei por que que a galinha cruzou a estrada. Pra chegar do outro lado. Oh, eu não acredito. E agora, obediência. Campeão, estamos na nossa. E agora, anunciamos o grande campeão. Uhu, Priscila. Nós estamos de volta. Ladiladilala. Vamos tentar. Jogar aquelas provas, é? Tiqui, 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 tiqui. Obrigado, obrigado. Não foi nada. Nada. Eu digo, bom show. Muito bom show. Chamem a polícia. Ora, ora, quem nasceu desordeiro, morre desordeiro. É? É? Eu sou claro.